O secretário da Fazenda, Irani Basso. Secretário Irani, o senhor já tem aí o fechamento de como foi 2017, os números, porque tem que fazer o relatório, estamos, claro, já em 2018, metade do segundo mês, mas já há o relatório do ano passado. Sim, nós não paramos aqui, né, tiramos uns 10 dias de férias e voltamos ao trabalho exatamente para fecharmos as contas do ano passado, prestar contas, porque o dia 30 de janeiro agora, né, que passou, era o prazo máximo que nós tínhamos para encaminhar os relatórios para o Tribunal de Contas e para a Secretaria do Tesouro Nacional, que são, a princípio, os dois órgãos que cobram do poder público, principalmente dos municípios, esses relatórios. Bem, no ano passado, nós fechamos a nossa receita geral do município com 14 milhões a menos do que estava previsto no nosso orçamento, ou seja, 6,6% do que nós tínhamos orçado não foi realizado. Nós fechamos o ano com 198 milhões de reais de receita para uma receita que estava projetada, líquida, para o ano passado, de 212 milhões de reais. Mas, evidente que isso nos levou, durante o período, principalmente no segundo semestre, a conter os gastos, né, de manutenção e também de investimento para podermos fechar as contas, porque nós não podemos gastar mais do que se recebe. Isto é uma ordem que vem desde 2000, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e que nós, aqui na Fazenda, temos a obrigação de trabalhar para que isso se respeite, a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, fazendo já os ajustes durante o exercício para que não se desregulem as contas, evitando, assim, o endividamento do município. Secretário Irani Basso, no ano passado, além da folha de servidores que consomem a maior parte do orçamento, quais outras despesas contribuíram para, enfim, para toda essa soma vultosa, que muitas vezes, claro, deixa de ser direcionada para setores também vitais? Nós fechamos o lado da despesa, no ano passado, em praticamente 201 milhões de reais, incluindo aí a Câmara de Vereadores também, que suportou 8,4 milhões de reais, desse total dos 201 milhões de reais. A folha de pagamento, ela respondeu, incluindo também a Câmara de Vereadores, por 144,113 milhões de reais. Isso representa aí mais, praticamente 70% da receita do município foi para pessoal e encargos, entrando aí, evidente, além da folha de pagamento, os encargos previdenciários que nós temos com o Previjui e também com o INSS de alguns servidores que são Cielitistas. Depois, a despesa que mais correspondeu foi outras despesas correntes, que é a manutenção. Água, luz, telefone, aluguéis, serviços que o município executa, paga para terceiros ou serviços próprios do próprio município. E levando a nossa despesa de investimento, de capital, que é aquilo que permanece na estrutura do município, a apenas 6 milhões e 200 mil reais. Isso representa aí praticamente 2,8% do nosso orçamento. E isso vem ocorrendo já nos últimos 3, 4 anos. Mas no ano de 2017 foi significativa essa baixa dos investimentos. O município já esteve em bons momentos, onde nós chegamos a investir até 15%. O que ocorreu no ano passado? A receita de transferência de capital da União e do Estado, mas principalmente da União, responderam apenas por 17% daquilo que nós tínhamos previsto, ou seja, 83% dessa receita não entrou nos cofres do município, o que levou a nós reduzirmos então os investimentos. E a receita própria de transferência de tributos, basicamente foi em pessoal e manutenção. Bom, e agora para esse ano, secretário Reni Basso, o orçamento já foi aberto, nesse início de ano segue aquela, o senhor dizia, vem desde 2000 essa metodologia de ter um, digamos assim, cuidado com o orçamento. Já começa o ano novamente com a previsão de segurar um pouco? Como está? É, exatamente por causa da baixa receita do ano passado, se nós pegarmos o que foi orçado para 2018, os nossos sonhos, na hora do orçamento, a elaboração do orçamento é a hora dos sonhos, daquilo que a gente procura realizar. Nós tivemos um crescimento na receita entre 17% e 18% de 23,7%. Quer dizer, isto é uma utopia, jamais nós vamos conseguir atingir isso. O que a gente está prevendo dentro dessa receita? Financiamentos, né, que atinge aí praticamente 18 a 19 milhões de reais e também na despesa geral de manutenção também houve um crescimento bastante significativo. Então, diante da receita do ano passado e do desenho para este ano, que não vai ser diferente do ano passado, talvez crescendo a receita em torno de 2,5% a 3%, nos levou a propor ao prefeito, e isso foi executado já em janeiro, né, um decreto contingenciando aí 11% desses 244,7 milhões da receita que está no orçamento. Ou seja, 26 milhões e 600 mil nós estamos contingenciando, aguardando para que a receita responda de forma adequada para poder ir liberando os recursos, então. Por quê? Primeiro temos que realizar os empréstimos, né, eles estão sendo encaminhados, mas certamente antes do mês de maio não se realizarão, né, e também a receita corrente, porque o que está acontecendo? As transferências da União e do Estado, principalmente os recursos vinculados para a saúde, para a educação, para a assistência social e também para os projetos, eles estão muito no papel, mas no concreto, no cofre dos municípios, até agora a resposta, embora nós estejamos aí há um mês e meio, né, do atual exercício, respondeu muito pouco. Então isso nos levou a propor ao prefeito, né, os colegas secretários, né, e isso nos levou então a um decreto de contingenciamento de 26 milhões e 617 mil no atual orçamento. Ok, agradecemos ao secretário da Fazenda de Juíra, Anibaço,